Ah, e aí eu tiro o lipo, hein, Frascola? Pô, se fudeu muito, cara. Se fudeu pra caralho. Ninguém mandou também, né? Mal começou a farofa da GQ aí, né? Esse ninho de safadeza, né? Tem bastante safadeza. Tem gente já querendo passar o... Como é que fala? O troféu da Viih Tube, né? Porque ela pegou todo mundo na farofa. Aí estão querendo passar a Viih Tube. Estão saindo beijando e tal. Pablo está dizendo que vai chupar muita rola. E é isso aí, rapaziada. Essa é a farofa da GQ, mano. E a pandemia voltando com tudo aí, né, cara? É, mano. Vai fazer o quê, cara? O que importa mesmo é que eles estão se divertindo e girando entretenimento pra quem quer ver. Pra quem quer ver, né? Eu não conheço ninguém que olha e fala, porra, eu estou muito afim de ver o que está rolando lá na farofa. Eu vou ligar aqui o multishow pra assistir a farofa. Eu não sei. Ah, não fala isso, cara. Eu assisti ontem. Mas a gente assiste pela curiosidade, né? Não pela... Ai, olha que legal. Ai, eu quero ver aqui. Olha o Álvaro beijando muito. A gente não vê por essa razão. Eu fiquei decepcionado que eu abri no multishow pra ver, achando que ia ver o pessoal usando droga, dançando, beijando e tal. Mas só era o show que filmava, cara. Fiquei decepcionado, cara. É, mano. Não, mas não ia mudar muito se filmasse a galera. É a galera dançando TikTok, velho. Porra, é a galera dançando TikTok sem parar, velho. Pelo amor de Deus. Não, mas tem um quarto lá que eu esqueci como que eles chamam. Dark Room. Dark Room, exatamente. Porra, só rola maldade lá dentro, cara. Só apunhetação, né? Pode crer. Mas se liga no que o QI negativo do Tirulipa achou que seria legal fazer durante uma brincadeira aqui, ó. Olha. Vamos ver. Ah, velho. Ele não fez isso, cara. Caralho, velho. Vai ter que dar uma censuradinha, né? Pelo amor de Deus, cara. Porra. E é isso, cara. Basicamente, uma dinâmica aqui que é engraçado os caras chamam de dinâmica. Que porra é essa? Isso aqui é uma dinâmica? Os caras dentro de uma caixa d'água. Eu não sei o que elas estão fazendo tentando pegar um sabonete, eu não sei. O que importa é que o Tirulipa tava abrindo os biquínis das mulheres. Cara, isso aqui é extremamente... Eu acho que não precisa falar que é errado, né, velho? Porra. Cara, pois é, né? Será que ele achou? Ah, hoje pode. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de farofa. Mas como ele não passou pela cabeça que só pode fazer isso se a mulher deixa? Sim. Pô, não é possível que vai ter alguém defendendo o Tirulipa ainda. Mas tem gente que vai falar que é mimimi. Vai falar que... Não, ele tava brincando, pô. Tava brincando. Não, não. Já sei assim. Uma mulher que não quer que esse tipo de coisa aconteça não estaria nesse tipo de ambiente. Pô, pior que... É tipo assim... É bem isso mesmo. Só que qualquer coisa que a gente fale vai parecer que a gente é um velho conservador, tá ligado? Uhum. Ai, ai. E essa moça aqui, essa Dora... Dora Figueiredo... Eu não gosto dessa mulher aqui. Não tem nada contra ela. Eu só não gosto dela, velho. Ela é o tipo de pessoa... Uhul! Só uhul. Só uhul. Dora... É feliz demais ela? Não. Quando a pessoa é feliz demais eu também não gosto, cara. É, não é só que ela é feliz. É só que tipo assim... Cadê um tweet dela que eu vi que eu falei porra... Gente, e eu que peguei o filho da Valesca que eu pôs na farofa sem saber, sendo que já peguei a mãe dele. Pô, eu espero que essa criança tenha mais de 18 anos. Porra, criadora de conteúdo. Atriz e apresentadora. E a única coisa que eu sei dela é quando ela aparece aqui no Twitter falando alguma merda dessas aí de ai, peguei não sei quem. Eu acho que tô ficando velho, velho. Porque a garotada deve gostar, né? Tata. Aí, o que que ela falou aqui? Assim, eu até pensei em ir. Tá rolando e tal. Só que... Não sei. Achei que ficou uma coisa meio... Não sendo puritana aqui, mas eu não acho que ficou legal porque eu vi coisas que eu não gostei. Então eu não vou... Não vou entrar, não. E nem filmar também, gente. Vou fazer outra coisa, é isso. Nossa, do nada. Quem que é essa mulher aqui? A Valesca Popozuda. A Valesca Popozuda. Ah, é porque ela falou que pegou o filho da Valesca. É. Mas, cara... O que que ela não falou logo, mano? Tipo, tinha que alguém começar a falar, tinha que vazar na internet pra todo mundo se abrir pra querer falar sobre, né? Porque se ninguém abrisse pro público e o público visse o absurdo que é, muito provavelmente ia ter esse tipo de opinião assim, tipo, hum, tá tendo uns negócios meio estranhos lá e tal, mas nem vou comentar nada. E nenhum comenta nada mesmo, até porque, ó, a GQ tava aqui do lado, tava filmando, tava achando graça. Tô achando graça, rapaz. Porque, cara, vou te falar uma coisa da GQ. A GQ, se ela não fosse a influenciadora abraçada pelos LGBT, ela seria facilmente uma bolsominia. Uma facilmente. Com certeza, cara. Ela tem personalidade bolsominia, tá ligado? O jeito dela, as coisas que ela faz e tal. Mas ela é do grupinho que se, por exemplo, for lá no Qatar e comer bife de ouro, o Casagrande não vai reclamar. É desse grupinho de... Tô parecendo muito um bolsominio falando, mas é a verdade, cara. Ainda vamos falar assim, não, mulher guerreira, saiu do Nordeste, conquistou tudo. Não, mas eu acho engraçado como a esquerda, ela não aprende nada, véi. Ela não aprende absolutamente nada. Ela tá fortalecendo a direita com a hipocrisia, tá ligado? Tipo, que nem esse bagulho aí do jogador de futebol comer carne de ouro e a galera de esquerda lá comer carne de ouro, ninguém fala nada, tá ligado? Tipo, é exatamente isso que fez o Bolsonaro ser eleito, tá ligado? A seletividade de cancelamento, tá ligado? E cada vez mais o Castanhari tinha razão, né, cara? É. Pois então. E a galera falando que ele tava metendo louco, que tava bêbado e tal. Eu falei. O maluco só queria desabafar, cara. Queria abrir os olhos das pessoas. Porque ele deve ter conhecido ela pessoalmente, né, mano? Aí, ó, vazou isso aí e falou, ó, exclusivo, o Tirolip está sendo expulso da farofa da GK após puxar biquinis da Meninas da Dinâmica. No mínimo, né? Era o mínimo que ele podia acontecer. Era o mínimo. Ah, e a própria moça, né, que participou do negócio, essa aqui, ó, a Nicole, ela falou sobre. Ela teve o biquini puxado, ó, pode ver aqui que ela tá sem biquini no vídeo. Muito indignada. É verdade. Eu tô muito mal com o que aconteceu, porque eu me senti invadida, entendeu? Isso é assédio. Ele não foi usado como outras mulheres também. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Enfim, acabei de ser informada que ele acabou de ser expulso da farofa da GK, né, pois a farofa não compactua com esse tipo de atitude. Então, não... Isso aí que é foda, né, cara? A farofa não compactua com esse tipo de atitude dependendo da repercussão. Não se preocupem que ele já foi... Sim, a própria GK tava do lado do filme. Eu tô indignada, sério mesmo, porque eu era fã desse cara, gostava muito dele. E simplesmente... Não, no Tiro Lipa? Eu já mostrei pra você uma paródia que eu... que eu gosto do Tiro Lipa, né, que ele faz com o pai dele. A do peido lá? É, sim. Que peido foi esse? É uma das coisas mais... Ó, tô até aberto. Porra, tu... Tu passa de um assunto mó sério, velho. Assédio. Pra uma paródia sobre peido, cara. Olha lá o Tiringa cantando. Vai, Vim. Que peido foi esse? Que peido foi esse? Que eu quase me arrasco. Que peido foi esse? Ai, ai, isso aqui é tão tiozão, mas tão tiozão que não tem como não rir, tá ligado? Porque eu acho que eu cheguei a falar nisso no vídeo que eu mostrei esse clipe aqui, tá ligado? Que, tipo assim, é tão bobo. Tipo assim, o cara nem parou pra pensar, assim, será que a gente faz uma paródia interessante? Não, peido. Ah, é peido. Peido. Pum, pum. O bagulho que é espontâneo do corpo humano. Ah, não, pum. Vamos fazer piada de pum aqui. Mas peido realmente é engraçado. Tem um cara no TikTok famoso só por peidar, cara. Ah, tô ligado. Verdade. O pior é que é mesmo. Agora, tira o lipa na recepção da farofa da GK tentando entender o que aconteceu. Ele tá tentando entender o que aconteceu? Como assim? Ele já foi convidado a sair do evento. E o que que achou que achou que postou mais alguma coisa sobre? Vamos ver os comentários desse aqui, desse tecido expulso que a galera tá comentando. O famoso humorista sem humor. Ah, é. Agora ele virou o cara mais sem graça do mundo, né? É isso que acontece. Quando algum cara engraçado é cancelado, ele vira o inimigo do humor. Automaticamente. Que vergonha. O homem sempre pagando de tarado nesses rolês. Se controlem. É foda. Pior que eu vi um post bem viral sobre ele que a galera tava postando assim. O que de se esperar, né? Ele apoiou o Bolsonaro. Mais um caso de só foi expulso porque foi filmado. Aí que tá. Bom ponto, hein? Luiz Guilherme Prado. Ou ele me segue? Quem que é esse rapaz? Luiz Guilherme Prado. Minha parada é andar descalço. Bonitão. Bonitão. Eu vou curtir um bagulho dele muito antigo assim e ele não vai entender nada. Que é o 4 de outubro. Eu vou curtir. Aí ele vai ver lá curtir e não vai entender nada. Mas se bem que ele tá recebendo muita curtida aqui as curtidas que ele tá recebendo aqui vai passar a minha. Tu nem leu vai que tu curtiu uma parada muito errada dele, velho. Ah, daí aconteceu, né? A reação não filmaram, hein? Mas se bem que eu tô filmando, né? Humilhação maior do que ser expulso de uma festa é ser expulso de uma festa de uma subcelebridade. E além de ser expulso de uma festa de subcelebridade é ser expulso de uma festa de subcelebridade por assédio. Tu é doido. Aí tá aqui, ó. Ó os trend topic aqui. Nojento. Nojento. Defante embaixo. O que o Defante fez? Ah, isso aqui foi uma loucura, hein? Teve o beijo, né? Deu ruim. Que o Cartoloco beijou o Defante. Aí o cara falou assim este é um dos deputados mais influentes. Aí o cara respondeu o que eu não sei que ele tá falando, velho. Aí apareceu um um árabe aqui, né? Um sheik, sei lá. Aí ele falou esse é um dos deputados mais influentes e queridos do Brasil. Ele é favorito para vencer as eleições de 2026. Se você denunciá-lo é possível que comece uma guerra no Brasil e Catar. Aí o cara pagou os suítes, cara. Pô, que da hora, velho. Mas aqui, ó. Tiro-lipa nos trendes. Todo dinheiro que for todo dinheiro que forem tirar do Tiro-lipa por um possível processo vai ser pouco. O cara é nojento e bolsominio. Claramente expulso da farofa da GQ só porque o crime de assédio foi filmado. Caso contrário. GQ expulsou o Tiro-lipa falando que a farofa não compactou com o assédio. A GQ também. Filmando tudo e rindo. É, meu amigo. Aí nojento aqui. E nojento eu acho que deve ser pra ele, né? Opa. É o Pelé. Aí tá certo. Em 1958 eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fez ao meu pai. Sei que hoje muitos fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Assistirei ao jogo do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Boa noite. Duvido que ele tweetou isso aqui. Por que que você é nojento, cara? Eu não sei. Só clico que ele não dojento e apareceu o Pelé. Acho que ainda é a parada da filha lá, velho. É. Até hoje tá viralizando. Mas é isso. Tiro o lipo e expulso da GQ. Fazer o quê, hein? Já, já aparece ele lá. Vou até abrir aqui o Instagram dele porque acabou de acontecer, tá? Ah, e muita gente tá perguntando por que que não tá tendo live, por que que eu tô fazendo os cortes aqui gravados porque eu tomei banho da Twitch, rapaziada. Tomei banho da Twitch de duas semanas. Vou voltar quinta-feira. Eu acho que eu devia ter falado isso no início do vídeo, né? No início de todos os vídeos que eu tô fazendo aqui, né? Explicar o porquê que tá tendo pouco e tal. No próximo eu vou explicar. Ele não postou nada ainda, mas eu, pelo que eu vi, ele... Ele travou os comentários, ó. Não dá pra comentar. Porra. Mas eu faria a mesma coisa, né? Eu já falei pra... Tipo assim, esse tipo de situação, assim, pô, foi super cancelado, eu primeiro que eu não ia nem... É, se bem que tem uma parada que é o seguinte, sempre que quando tu é muito cancelado, as pessoas começam a te seguir. Aí é por isso que só travam os comentários. Ah, deixa os seguidores virem e foda-se. Mas eu ia... Se um dia eu fosse cancelado, assim, no nível... Nesse nível, assim... Não, mas eu nunca ia ser. Eu nunca ia fazer um bagulho absurdo desse. Mas, sei lá, fosse cancelado por ter falado alguma merda. Eu ia só desativar todas as redes sociais. Desativar. Ia sumir da internet. Não ia ter Twitter, não ia ter canal de coisas, não ia ter nada. Nada, nada, nada. Não ia ter nada na internet. Aí eu ia passar um tempo e eu ia voltar. É como se nada tivesse acontecido. Cara, é mais fácil chorar, velho. Tu chorou, acabou, cara. Tu chorou, acabou, velho. Cara, eu acho que chorar é bom. Tipo assim, depende dos níveis de cancelado, né? Se você for, tipo, muito, mas muito cancelado, aí tu vira bolsominion. É a única... É. Eles te abraçam, pode fazer o que quiser, eles te abraçam. Ou então, tu tem que ser muito de esquerda antes do cancelamento, né? Uma das coisas que é bom você... É que, tipo assim, depende também do cancelamento. Se você for cancelado por falar alguma coisa ruim, se você é de esquerda, o pessoal passa o pano. Se você é da galera da Choquei, se você é da galera dos perfis de fofoca e tal. Mas se você for depois, aí não tem como, aí os caras não te aceitam, velho. Mas já os caras da direita aceitam. Devido ao episódio de assédio ocorrido na tarde de hoje da prova da GQ foi adotada por evidência imediata pela organização do evento com a retirada do convidado que teve um mau comportamento. Toda a equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiará qualquer atitude desrespeitosa às pessoas ou mulheres do local. Tá? Foda-se. E aí